Porque você não pode ser ansioso, galera, a ansiedade atrapalha na hora de colecionar. No estacionamento pagando pelo app. Eu vou pagar pelo app, nada. Me dá logo o meu ticket aí, cacete. O amigo aí me deu um chá de cadeira de umas meia hora, cara. Eu pensei que ia dar ruim, tá? Que era furo, que era zoeira dele, mas... Bom dia, saudapixianos, queridos, saudapixianos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo essa caçada aleatória no canal. Galera, daquelas que eu sempre falo para vocês. Esperem as oportunidades ideais para poder atacar de verdade. Vocês sabem que eu tenho meu Nintendo Switch, entre outros consoles, na coleção. E a gente fica como? Esperando as oportunidades. Porque você não pode ser ansioso, galera. A ansiedade atrapalha na hora de colecionar. Você tem que esperar para atacar quando for a hora que você percebe que dali é o limite. Que você não tem mais como tirar um preço melhor daquilo aí. Hoje é dia de colocar um jogo top na coleção. Resgatar um daqueles que eram meus no passado. E que finalmente chega, de repente, a hora de estar pegando de volta. Então vai deixando o like para ajudar no trabalho do canal. Compartilha e se inscreva. Estou indo trabalhar. Estou com o carro no estacionamento aqui. De casa aqui no meu apartamento. E estou indo antes pegar esse game com o rapaz. Num shopping que fica mais ou menos 10 minutos aqui de casa. Então partiu o shopping aqui. É o Shopping Nova América. Que é aqui do lado quase da minha casa. Eu vou lá para tentar fechar um negócio. Uma caçada aleatória. Deixa o like. Compartilha e se inscreva. Daqui a pouco a gente está de volta lá do shopping. para vocês vão ver comigo o que eu vou botar nessa coleção aí de volta. Uma coisa. É um jogo incrível que eu sei que todo mundo gosta. Está voltando para a coleção agora. Se tudo der certo. Vem comigo, galera. Tamo junto. E é isso aí, galera, do canal Saudapix. Chegando aqui no shopping. Tempo real, tudinho com vocês. Vamos lá. Vamos finalizar essa caçada aí. Vou pegar aqui meu ticket. E aí, 10% de desconto no estacionamento pagando pelo app. Eu vou pagar pelo app, nada. Me dá logo meu ticket aí, cacete. Isso. Vou fazer minha caçada que é a melhor coisa. Bora, galera. Deixa o like aí que eu estou chegando para concretizar uma caçadinha aleatória. Vem para a coleção. Isso aí, família Sauda. Já cheguei. Estou aqui aguardando na entrada de uma das entradas do shopping. O rapaz está descendo do trabalho para vir aqui. E eu posso falar para vocês que eu vou gastar R$150. O que será que eu vou comprar com R$150, galera? Deixa o like aí e aguardem para saber o que entra para a coleção. Lembrando que é uma coisa que eu já tive. Estamos juntos. 2.000 anos depois. Aí, galera. Está aí. Jogo em questão. A galera gosta também. Então, pode mostrar você aqui, galera? Olha o amigo Marcos aí. Pô, pensei que tu ia me dar um... Segura aqui o dinheiro aqui e vê se está certinho. Ah, tu falou que está vendendo também um. Está vendendo o Lite também. Ah, é? Aí, ó. Vê se mata dois coelhos logo, nenhuma vez. Está funcionando direitinho, Marcos? Funcionando legalzinho. Você quer testar, cara? Não, não precisa não, cara. Eu tirei o instalador, mas... Não, isso aqui dificilmente vai estar ruim. Agora eu tenho que ir lá entregar ele. Chegou a zerar isso aí? Tá, obrigado, hein, cara. Tamo junto. Valeu mesmo, valeu mesmo. Falou. É, galera, está aí. Vamos lá do carro desenrolar. E agora vocês já sabem o que é. Vocês já sabiam pela thumb, né? Pela thumb vocês já mais ou menos estavam desvendando. Galera, o amigo aí me deu um chá de cadeira de umas meia hora, cara. Eu pensei que ia dar ruim, tá? Que era furo, que era zoeira dele, mas... Graças a Deus deu tudo certo. Vamos lá, apagar o estacionamento ali e a gente vai lá do carro dar a desenrolada. E é isso aí, meus amigos do canal Saudapixel, caçada aleatória, concretizada com sucesso. Solta aplausos aí, porque um Zeldinha desse aqui, por R$ 150,00, vocês não vão encontrar nunca mais, galera. Sabe o que é isso aqui? Vou deixar até uns preços aqui agora. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada nos preços de Zelda Breath of the Wild aí, de repente na Amazon, lojas americanas, tá? Em particular, esse jogo aí na mão de particular normalmente é 220, 200, 250 ou às vezes até mais. Então, valeu demais. Tá aqui a caçada aleatória de hoje. Muito bem-vindo de volta à coleção. Um game que eu já tive na coleção, me desfiz, depois eu fiquei com vontade de ter de novo. Tudo a seu tempo, galera, e sem ansiedade, beleza? Tá aqui o game de hoje. E esse vídeo não acabou. Vamos lá que eu convido vocês para ir lá em casa agora para a gente testar, galera. Eu estava muito preocupado, vamos lá testar agora a parte principal, né? Vamos chegar em casa, final do dia, depois do trabalho, eu vou testar, espetar lá no Switch para a gente ver se deu bom ou se deu ruim. Mas aqui, isso aqui é dificilmente, é difícil isso aqui não estar funcionando. Vou deixar ele aqui agora. E fica como dica de hoje, cara. Não seja ansioso, espere a oportunidade ideal para você atacar, para você pegar aquele game que você está esperando. Tudo é igual o Mario Kart. Fico de olho esperando uma oportunidade dessa. Quando aparecer uma boa assim, eu vou lá e ataco, galera. Vou jogando aquele crashzinho, team racing que eu tenho. E, cara, hoje, pensei que ia dar ruim, galera. Eu já estava pensando, será que tem gente ruim assim no mundo a ponto de brincar com as pessoas, colocar um anúncio, fazer a pessoa ir num local, numa localidade, ficar brincando, esperando. Só que o cara trabalha, eu acho que com telemarketing. Ele estava numa ligação no telefone com o cliente ou alguma coisa parecida, pelo que ele me explicou, pediu desculpa. Eu fiquei aqui, tomei um chazinho de cadeira de 30 minutos, galera. Meia hora esperando, cara. Pô, já estou indo. Estou acabando aqui o negócio, estou voltando, pá, pá. Não posso escutar áudio no trabalho. E eu, na boa fé, torcendo para ser verdade. E nada do cara aparecer, nada do cara aparecer. Me deu um chazinho de cadeira que eu acho que foi dos maiores que eu já tomei para fazer uma caçada. 30 minutinhos esperando o parceiro ali, até que finalmente ele apareceu. Para. O alívio do Fabon Escrumeada aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vamos lá em casa. Dá um corte aqui agora para a gente testar esse Zeldão lá em casa. 150 reais. Que valor, hein? Não encontro mais esse valor. Não, não, é difícil, né? Não vou falar nunca, né? Mas é difícil para caramba. Vem comigo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.